Oi gente, eu sou a Ana Luíza, aqui do IMD Books e eu espero que seja tudo ótimo aí com vocês. Se tu é novo aqui, seja muito bem-vindo. E hoje eu vim trazer um vídeo que vocês pediram muito lá no Instagram, que é como eu marco os meus livros. Antes de mais nada, se tu ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve pra ficar por dentro de tudo que vai estar rolando por aqui, todas as novidades, ativa o sininho de notificações, manda um vídeo pros teus amigos pra gente espalhar a literatura pra cada vez mais pessoas no mundo. curte o vídeo e também tem as redes do canal, o Instagram e o Facebook, que vai estar linkado aqui embaixo pra vocês irem lá seguir, ir lá acompanhar, porque tem bastante coisa legal, tem spoilers, projetos e tudo mais. Então vão lá que tá bem legal pra vocês irem lá acompanhar e ver o que tá acontecendo aqui pelo canal. Esse vídeo de hoje vocês pediram muito lá no Instagram. Sempre que eu botava a caixinha de perguntas falando que tipo de vídeo vocês queriam ver por aqui, que sempre tinha alguém que colocava pra eu falar sobre as minhas marcações nos livros, né, e como que eu fazia elas e essas coisas assim. Então hoje eu vim responder essa pergunta que vocês andavam fazendo muito. E eu vou começar falando de post-its de papel mesmo, porque eu uso tanto os post-its de plástico, que são de marcar livros, quanto os post-its de papel. Então, esses quatro aqui, que são em tons pastel, não sei se vocês vão conseguir ver, ó, tem esse rosa, o amarelo, azul e verde. São as cores que eu uso mais. Eu tenho mais post-its que eu vou mostrar aqui, mas eu vou realmente focar no que eu mais uso e no que eu mais marco aqui pra vocês, tá? Pra fazer uma coisa geral assim. Então, esses quatro aqui, que são em tons pastel, eu uso bastante nos livros, e são mais questão de coisas que eu quero lembrar, caso um dia eu vá reler, ou coisas que eu achei importantes. Então eu trouxe aqui as crônicas de Nárnia pra mostrar pra vocês, que eu fiz uma marcação de post-it aqui, deixa eu achar a página agora. Ó, aqui, o nome do capítulo era a palavra secrável. E eu li essa parte aqui e eu não entendia, porque eu não sabia o que era secrável, e as pessoas falavam disso no capítulo, né, e eu não entendia o que era. Aí eu pesquisei no Google o significado da palavra, e eu coloquei com post-it aqui pra eu lembrar do que era a palavra. E tem outra parte aqui no livro também, que eu acho que eu não vou encontrar agora, mas que era sobre bombordo e estibordo, sabe, porque como é um livro de viagem, tinha muito disso, eles falavam muito, ah, vamos pra bombordo, essas coisas assim. Então eu nem entendia, e eu pesquisei também o que era, anotei num post-it, normalmente eu escolho o post-it que mais combina com a cor do livro, por isso nesse aqui eu usei o amarelo, e eu coloquei o que era bombordo e estibordo, porque falava muito disso no livro, e eu não entendi o que era. E outro exemplo aqui também é o livro Frankenstein, da Mary Shelley. Nesse livro aqui foi uma situação diferente, tá? Eu gosto muito dessa história aqui, vocês já sabem disso, quem assistiu a resenha desse livro, mas tem um filme, que o filme não é realmente do Frankenstein, é o filme da Mary Shelley, e o filme eu assisti logo quando eu comecei a ler o livro, e eu achei muito, muito essencial pra mim entender realmente as reflexões do livro. O filme é sobre quando ela começou a escrever o livro, por que que ela escreveu, por que que ele tem essas reflexões que ele tem, então pra mim foi muito importante pra entender realmente o real significado da história. Então, logo quando começou aqui a introdução da edição de 1831, eu coloquei um post-it aqui também falando que é assistir o filme Mary Shelley, que ajuda a incrementar. Então, se algum dia eu for emprestar esse livro, eu for reler alguma coisa assim, ou até mesmo pra ficar marcado que o filme me ajudou a entender mais a história, eu coloquei o post-it ali, sabe? São bem por esses motivos, assim, que eu coloco esse tipo de post-it. Tem os post-its maiores que eu uso também, que eu trouxe um aqui pra mostrar, que é esse aqui, que ele tem o formato de maçã e é verde, e eu uso muito, muito esse aqui. E eu trouxe um livro aqui pra mostrar pra vocês como, por que que eu uso esse tipo de post-it. Na verdade, ele é a mesma função dos outros, no meu caso, né, porque cada um vai usar da maneira que achar melhor, mas, no meu caso, ele tem a mesma função do que os outros, só que quando for coisas maiores, entendeu? Quando eu for escrever mais. Ó, por exemplo, aqui, no livro A Bruxa Não Vai Pra Fogueira, nesse livro, da Amanda Lovleys, falava sobre a Marcha das Mulheres, em 21 de janeiro de 2017. E eu não sabia o que que era, sabe? Eu acho que eu não fiquei sabendo na época disso que aconteceu. Então, eu coloquei um post-it aqui, falando que nesse dia aconteceu a Marcha das Mulheres nos Estados Unidos, isso em busca de seus direitos, e falando que as coisas precisavam mudar, sabe? São coisas que realmente eu quero aprender, coisas que eu quero guardar comigo, que eu quero um dia abrir o livro, e olhar todas as marcações que eu fiz. Eu faço muito isso, abrir os livros que eu li há anos atrás, e olhar as marcações que eu fiz. Isso me dá muita nostalgia, e isso faz com que eu relembre de toda a história, sabe? Isso me ajuda muito. Então, eu realmente marco pra quando eu for reler essas marcações, eu entender melhor sobre o que é que se tratava, coisas que eu quero guardar pra mim, coisas que eu quero saber mais, que eu quero pesquisar. Esse tipo de coisa, eu marco com esses post-its de papel, que são mais lembretes, né? E informações do que qualquer outra coisa. Mas, um post-it, um tipo de post-it, né? Que eu uso muito, muito, e eu falo sempre lá no Instagram, até quando eu comprei um kit novo na Amazon, eu comentei no Instagram lá que eu tinha achado muito bom, e o preço tava muito bom também. Tem esses aqui, que eles já tão acabando, né? Eram vários outros, mas aqui eles têm essa pontinha, ó, que fica pra fora. É um tipo de post-it diferente. E tem esses aqui, que eles são retinhos, ó. Então, esses post-its aqui, eles são plastificados. Eu não sei se vai dar pra vocês repararem, acho que esse aqui é mais fácil de ver. Mas eles são quase que transparentes, sabe? É aquele plástico de pastas, assim mesmo, ó. Eles são quase transparentes. E eu uso muito, muito, muito mesmo. Eu tenho que tá sempre, sempre comprando. Até esse kitzinho aqui, ó, ele tava por uns 11 reais na Amazon, se eu não me engano. E ele vem todas essas cores, né? E como acontece com os outros post-its também, eu acabo colocando esses de acordo com a cor do livro, que combina mais. Então, eu trouxe dois exemplos aqui pra mostrar pra vocês. O primeiro é Livre pra Recomeçar, da Paola Alexandra, que eu usei os post-its azuis. E olha quanto post-it tem, gente. Esses aqui, eu... Realmente, assim, são mais frases, reflexões, diálogos, essas coisas, assim, que eu acho mais importante e coisas que me marcaram durante o livro. Não são tanto questões de informação. Algumas vezes até é. Vocês vão entender que post-it, gente, eu coloco de acordo com o meu humor, tá? Que nem aqui. Uma frase que eu marquei aqui. Não quero possuí-la. Desejo caminhar ao seu lado como dois inteiros que escolheram seguir juntos. São mais reflexões, são frases que eu acho bonita, que eu acho que me marcou, que eu quero depois voltar nela e publicar em algum lugar, em alguma postagem, alguma coisa assim. Então, tem alguns livros que tem muito mais marcações que outros. E isso não tem a ver com o livro ser bom. Isso realmente tem a ver com, sei lá, com as reflexões do livro, sabe? Por exemplo, Harry Potter é a minha saga favorita. Eu sou apaixonada em Harry Potter. mas os livros não têm tantas marcações. Deve ter uns dois ou três em alguns livros, entende? Isso não tem a ver com gostar do livro, com o livro ser bom. Pra mim, né? Porque bom ou ruim é relativo de pessoa pra pessoa. Mas tem a ver realmente com as reflexões e o que o livro transmite. Então, esse tipo de post-it eu uso mais pra marcar frases assim. e tem um porém, tá? Quando o livro, antes de eu começar a ler, eu já tenho... Ai, não sei se vocês têm esse sentido que eu tenho, mas tem os livros que antes de eu começar a ler, eu já sei que eu vou gostar, sabe? E tem livros que eles realmente são mais informativos, não são tanto ficcionais e coisas assim que eu acabo querendo deixar mais marcado que os outros. É o que aconteceu com O Sol Ainda Brilha do Anthony Bray Ryan. Então, vocês vão ver que ele tem muito, muito post-it desses plastificados assim também. Mas o que aconteceu com esse? Eu marquei de post-it, mas eu marquei de marcar texto também. Eu não tenho essa coisa de, ah, não vou marcar o livro porque estraga. Na verdade, eu sou bem relaxa em marcar livros com marcar texto, né? Escrever em livros. Até tem um outro aqui que eu escrevi bastante, esqueci de mostrar aqui pra vocês. Mas eu pego ali e depois mostro. Porque, assim, gente, eu não gosto muito de marcar todos, de marcar texto, porque eu acho que talvez algum dia eu vá me desfazer desses livros e não necessariamente que a próxima pessoa que vai ser dona dele vai querer saber as coisas que eu marquei, entendeu? provavelmente ela vai querer marcar as próprias coisas. Então, eu não sou muito de marcar de marca texto. Mas, quando eu sei que o livro vai me transmitir alguma coisa, quando eu sei que eu vou gostar, principalmente quando a história é real, que nem esse aqui é a história real, né? A história do homem que ficou preso por 30 anos por um crime que não cometeu é sobre racismo, é sobre problemas da justiça. e eu sabia que eu ia gostar desse livro, entende? Então, eu comecei a marcar as coisas de marcar texto e ele tem muitas e muitas marcações. Até tem uma aqui que eu... Na verdade, ela não é uma frase, uma reflexão, pra vocês verem como isso é relativo, sabe? Aqui no prefácio ele fala sobre as leis de Jim Crow e ele fala aqui, né, menciona as leis e aqui embaixo no rodapé eles explicam o que que eram essas leis. Então, eu marquei essas leis porque eu achei interessante de pesquisar e de saber um pouco mais sobre isso que aconteceu lá nos Estados Unidos com, né, tudo isso. Então, são esse tipo de coisa que eu marco assim e é muito relativo, vai de livro pra livro, vai do meu humor, vai do que eu acho que vai ser a história, das minhas expectativas, então é extremamente relativo, mas é mais ou menos isso. O livro que eu disse que esqueci de mostrar aqui é o Pequeno Manual Antirracista da Djamila Ribeira. Esse livro aqui, ó, foi diferente, vocês podem ver que ele não tem nenhum post-it do lado de fora porque eu marquei ele diretamente de marca-texto e não quis colocar a post-it, ó. Eu escrevi aqui em cima também, ó, coisas como expressões que eu não conhecia. Eu procurei o que que era. Desculpa o barulho de carro, gente, eu odeio isso, sério. Parece assim que eles decidem passar todos na mesma hora quando eu vou gravar, sabe? Até pouco tempo eu não tava dando tanto carro aqui na frente, por isso eu vim gravar. Aí agora isso acontece. É meio minha cara quando vocês comem. Aí, então, eu pesquisei alguns termos que eu não conhecia, eu anotei nos cantos das páginas e é o livro mais instrutivo, né, sobre o antirracismo. Então, nesse tipo de livro eu acabo marcando mais coisas com marca-texto. Tem outros livros de não-ficção que eu marquei com marca-texto também. Então, é mais ou menos essa linha que eu sigo, sabe? Livros ficcionais, romances, fantasias, esses eu acabo marcando só com o post-it plastificado, mais as reflexões e as frases. E quando são livros mais instrutivos, assim, de não-ficção, eu acabo marcando mais de marca-texto. Às vezes eu uso o post-it, depende do livro, mas eu acabo marcando mais de marca-texto mesmo e são realmente coisas que, como já são livros não-ficcionais, né, são coisas que eu aprendi, coisas que eu quero saber e muitas vezes também frases que me marcaram. o que é o caso de O Sol Ainda Brilha. Tem muita, muita, muita frase, muita reflexão que a gente precisa parar pra pensar e me fizeram, né, parar pra refletir e pensar, então eu marquei também. E outra coisa é que eu acho que eu nunca comentei aqui com vocês, mas eu sou muito apegada no sentido ganhar livros de presente ou comprar os livros. eu acho que cada livro ele tem uma história única, separada da história que ele traz, ele tem uma história única com o leitor, então eu acho que cada livro é um presente maravilhoso que as pessoas nos dão, sabe, é o maior presente que a pessoa pode te dar porque ela te dando um livro, ela tá te dando uma passagem pra toda uma outra vida que tu pode viver lendo aquele livro e ela tá te dando a oportunidade de conhecer essa outra vida, esse outro lugar quando uma pessoa te dá um livro de fantasia, por exemplo, tá te dando uma passagem pra conhecer todo aquele universo devagar sobre tudo aquilo, então, pra mim, o livro, ele é um presente muito mais simbólico do que talvez a maioria das pessoas acham, o livro é um presente muito maior do que qualquer outro presente que as pessoas podem dar, então, mesmo quando eu compro os livros, eu acho que é um presente muito mais pro meu interior, pra minha alma do que pra Ana Luís exterior, entende? E isso marca muito quando eu adquiro os livros, quando eu ganho um livro, então, eu gosto de saber exatamente de quem que eu ganhei o livro, a data que eu ganhei, se era alguma data comemorativa, eu gosto de saber disso. Quando eu era mais nova, eu escrevia dentro do livro o dia que eu ganhei e de quem que eu ganhei, mas depois, conforme eu fui crescendo, eu fui me desfazendo, né, de alguns livros, acho que essa passagem que a gente ganha, a gente também tem que dar oportunidade, né, de outras pessoas conseguirem acessar esse outro mundo, então, conforme eu fui me desfazendo dos livros que eu não queria mais, eu parei de escrever dentro dos livros, mas eu queria continuar com essa mensagem, com, guardando, né, esse sentimento, então, eu uso post-its também, esses post-its de papel, tem um formato deles, esqueci de pegar aqui, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, tem um formato deles que eu não gosto muito de escrever deles, assim, porque eu acho que o formato é meio ruim pra isso, então, eu uso pra fazer isso aqui, quando eu ganho um livro, chega um livro aqui em casa, quando eu compro algum, eu sempre coloco um post-it dentro do livro, dizendo a data que eu ganhei, que eu comprei, e de quem que eu ganhei, onde que eu comprei, essas coisas, assim, porque, pra mim, isso é importante, sabe, pra mim, isso tem uma importância maior, então, eu uso esse formato de post-it retangular, assim, pra colocar dentro dos livros, eu deixo nos livros que ainda não foram lidos, porque eu tenho um caderno onde eu anoto todas as minhas leituras, e os dados da leitura, e tudo mais, então, quando eu leio o livro, eu retiro o post-it e coloco, junto com os dados daquele livro, no caderno, sabe, e quando tem algum que eu lembro a data de cor, acaba não botando o post-it, eu anoto nos dados ali do livro, quando que ele foi adquirido, por quem, a data também que isso aconteceu, então, isso pra mim é uma coisa importante e acaba entrando nisso, né, de como que eu uso os post-its nos livros. Então, gente, esse é o vídeo de hoje, eu espero demais que vocês tenham gostado, foi feito com muito, muito carinho pra vocês, um beijo enorme, fiquem com Deus, tenham uma ótima semana, sexta-feira tem vídeo novo aqui no canal, e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.